Alô, tô ligando pra saber como você está Tá na dor e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Aperta a distância que há entre nós Uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei esse sonho e vendei pra te ouvir Pra contar que chorei, só que não tava doendo em mim Alô, eu só menti pra não sofrer Alô, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber como você está Tá na dor e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Aperta a distância que há entre nós Alguma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei esse sonho e vendei pra te ouvir Pra contar que chorei Pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Alô, eu só menti pra não sofrer Alô, eu só menti pra não sofrer Alô, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Olá, eu só liguei pra te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Gente, o vídeo ainda não acabou Eu tenho um negócio pra falar com vocês Atenção, é um negócio muito sério Você que tá aí de visita no canal Ainda não se inscreveu Por favor, se inscreva Ajuda aí a gente a crescer mais e mais E se você gostou do vídeo Deixa aí o teu joinha Vai gostar, né? Porque vocês do coração Mas é isso, gente Deixa aqui nos comentários o que achou também Eu tô reparando que eu tô do tamanho da capa do violão Mentira, tá em cima aqui Mas é isso Um beijo pra todos vocês Muito obrigada aí pelo carinho E se inscreve no canal